Kátia morreu enquanto procurava suprimentos. Caraca, eu não vi aquele cara ali em cima, mano. Eu só queria sair correndo. Caramba. Beleza. Fomos atacados. Alguém veio à noite para levar nossas coisas à força. Ai, caramba. Deu tudo errado agora. Alguém tentou nos roubar. Eles vieram com toda a força. Estavam armados, mas conseguimos afastá-los. Ainda bem que todos estavam armados. Nenhum de nós foi ferido e os saqueadores não roubaram nada. Somos capazes de nos defender. Ai, caramba. Kátia morreu. Eu só estou com três personagens aqui. Você está chateado, né? Está deprimido. Tá, come aí. Você está com muita fome. Vamos comer. E vamos lá. Vamos começar aqui de novo. Só com três pessoas. Já cozinha aqui, mano. Vamos fazer o seguinte aqui. Eu preciso de combustível. Faz combustível. Não. O combustível é aqui, ó. Ai, ela correu. Não era para ela ter corrido. Madeira. Isso aí. Vamos fazer quatro. Vamos fazer seis aqui. Você vai dormir. Está cansada. Você... Ah, faz assim, ó. Não, você em vez de... Não, não dorme não. Vem comer. Vocês vão comer isso daqui, ó. Caramba, quem sentiu mais foi só o Bruno. A morte dela. Porque o Marinho acho que já estava triste mesmo. Aí. Comeu. Aí, beleza. Vai dormir. Você já comeu? Não. Come aqui. Vamos. Come, come, come. Comeu. Vai dormir. E você vai cozinhar. Vamos cozinhar isso daqui. E já vamos fazer tudo que dá aqui. Seis. Seis vai dar doze, né? Ele faz duas comidas. É isso daí. Vai dar doze comidas. Beleza. Vamos fazer. Comida. Não tem preocupação. Ele também não está com muito... Ah, ele comeu já. Não é verdade. Ele já comeu. Por isso que ele não está com tanta fome. Nossa senhora. E ela tinha pego um monte de coisa, hein? Eu não me lembro agora o que ela tinha pego. Mas ela pegou bastante coisa. Caramba. Quem que é esse? Você não é de troca, não, mano. Quem que é você? Ah, você eu acho que é personagem, né? É, lógico que é personagem, né? Se está ali, é personagem, né? Mas chega aqui. Eu acho que... Eu não sei se é... Não, acho que ela não é um dos personagens jogáveis, não. Só se colocaram ela, né? Mas acho que é só para pedir ajuda mesmo. Olá, novamente. Ah, foi o que ela foi ajudar, né? Vamos ver. Você pode arrumar alguns curativos? Olá, novamente. Como vai? Graças à sua ajuda, todos os feridos se recuperaram e voltaram para suas casas. Um deles ainda precisa de curativos e eu tenho que correr atrás. Você poderia me arrumar algum? Vamos ajudar, vai. Sim. Muito obrigado. Você salvou a vida daquele homem. Tá, eu dei um só, né? Daquilo lá. Ah, eu tenho bastante bandagem, então não tem problema. Dorme aqui. Caramba, você está deprimido. Você é o mais ruimzinho de todos. Você está deprimido. Tá, dá uma dormida aí. Não, na verdade, vem cá fazer água. Não, vem fazer água. Não consigo parar de pensar na forma que Kátia morreu. Logo, eles mataram a... Não consegui ler. Deve ser a todos nós. Tá, eu deveria fazer água. Você acorda aqui e faz água. Deveria dormir, né? Na verdade. Tá, vamos deixar feito água aqui. Faz. Vamos deixar aqui, né? Vamos, vamos. Caramba, agora eles... Todos eles aqui têm 10 slots, né? De espaço. Quanta água eu tenho aqui? Não, antes de você dormir, vem cá. Vem ligar o rádio. Tá, tá, tá. Não, não, não precisa. Ela acordou. Vem aqui, liga o rádio você. A Arika, eu acho que ela estava triste, não estava? Eu não me lembro. Isso, vamos ver o que tem aqui de notícia. Não tem notícia nova. Suprimentos. Aqui. Os bandos sacradores estão agitados, atacando casas todas as noites e aconselhavam manterem-se em alerta constante. Nossa senhora, e agora... Não, não é pra sair, não. Bota na música aqui. E agora... Justo agora que eu perdi uma pessoa, né? Caramba. Tá, eu tenho... Pera aí, deixa eu ver. Eu tenho água. Tá, vamos ver se dá pra fazer aquele outro equipamento. O de erva, né? Caramba, dá pra fazer o de erva. Vamos fazer o de erva também? Beleza, vamos fazer tudo. Aqui, de erva. É, vamos deixar aqui, ó. Colocar. Vai lá. Corre. Eu quero ainda conversar com o Bruno. Mas depois que ele acordar, né? Eu vou ir com a Arika agora, né? Ela é ladra mesmo? Então vamos usar ela. Olha, eu só tava usando a Katia porque ela tinha mais espaço. Aqui eu preciso pegar açúcar. Aqui eu preciso do quê? Aqui eu preciso... Acho que é fertilizante, né? Deixa eu ver. Nossa, eu preciso de álcool. Pra fazer cigarro, eu preciso de mato. Tabaco caseiro. Não, e pra eu dar um upgrade nisso daqui? Nossa senhora, eu preciso de muita coisa. Preciso de bastante peça elétrica. Tá, beleza. Não veio ninguém. Esse cara aqui vai demorar pra acordar. Então vamos terminar o dia aqui. Ah, ele acordou. Beleza. Marinho, vem cá. Vem conversar um pouco com ele. Pra ver se dá pra dar uma ajuda. Bruno. Tá deprimido. Beleza. Os dois vão ficar conversando. Vamos terminar o dia aqui. Caramba. Ainda não acredito que eu perdi a Katia. Vamos coletar com a Arika. E vocês dois vão vigiar. Vocês têm que vigiar porque agora tá perigoso o negócio. Depósito. Caramba, depósito era perigoso que eu me lembro antigamente. Esse lugar era um depósito de uma grande loja. Atualmente é usado como esconderijo por um grupo de bandidos armados. Podemos encontrar coisas úteis se conseguimos entrar. Sorreteiramente, mas é muito perigoso. Eu lembro que era perigoso esse lugar. Vamos dar uma olhada aqui. Não tem mais nada. Igreja. Igreja tem aviso, né? Área residencial. Praça central. Caramba, eu precisava pegar algumas peças, né? Hotel. Bastante materiais. Cara, eu acho que eu vou no hotel. Ahn, aviso. Hotel é aviso, né? Então vamos lá. Vamos pro hotel. Vamos levar um pé de cabra. E a gente podia levar alguma coisa pra trocar, né? Se bem que eu não tenho muita coisa pra se trocar. Posso levar um desse remédio aqui pra trocar. Se tiver... Eu não me lembro se tinha gente pra trocar. Eu acho que tinha. Mas vambora. Vamos lá. Caramba, não morre. Não morre. Eu já comecei um jogo uma vez que... Que era uma pessoa só. Cara, era tão complicado com uma pessoa. Ah, aqui precisava de pá. Mas eu acho que eu podia dar a volta aqui, né? Eu quero trocar. Cadê as pessoas aqui pra eu trocar? Eu lembro que dava pra trocar. Aqui é descer e subir, né? Acho que o pessoal tá pra cá. Ah, não. Não é esse lugar aqui que dava pra trocar, não. Não, onde eu tô indo? É pra cá, ó. Vai. Aqui não tem problema. Aqui é só não roubar. Não sei onde que tá o pessoal, né? Mas o negócio é não roubar. Tá, aqui eu já peguei as coisas. Caramba, não tem ninguém? Quer ver? Justo agora que eu vou roubar as coisas, vai aparecer alguém? Pega tudo. Aí. Eu não sei onde que tá o pessoal, não. Mas eu sei que tinha gente aqui. Mas acho que não tem mais. Ah, não. Tá lá em cima. Beleza. O negócio é ele não me ver roubando que não tem problema. Ai, caramba. Tem um monte de peça aqui. Que bom. Tá, eu não posso levar tanta coisa assim. Esse daqui eu não quero e essa comida também não. Vamos levar madeira um pouquinho. E dá pra caber mais... Aí, beleza. Açúcar é bom eu levar. Essa comida eu não quero também. Vamos levar mais disso daqui. Beleza. Vem pra cá. Abre aqui. Isso daqui eu acho que não era roubar. Ah. O que que é isso? Ah, tá. Ah, dá pra fazer bala com isso daqui. Tá. Aqui tem coisa de bala, né? Então eu tenho que deixar decorado que aqui tem coisa de bala. Não atira em mim. Eu não tô fazendo nada de errado. Aqui dá pra abrir? Dá pra abrir. Nossa, que susto. Verme maldito. Eu pensei que tava falando de mim aqui, caramba. Ah, aqui tem, ó. Nossa senhora. Como isso daqui já tá estragando... Eu vou deixar isso daqui. E vou deixar... Mais um stack de peças aqui. Vou levar isso daqui, ó. E a pólvora. Eu vou pegar aquela pólvora lá de baixo. Vem cá. Nossa, a Arika não faz barulho quando corre? Com impressão. Pera. Se ela não faz barulho quando corre, mudaram ela. Nossa, ela não faz barulho quando corre. Caraca. Se eu soubesse disso antes, eu ficava usando sempre ela. Nossa senhora. Vem cá. O que que tem aqui? Ei, não se aproxime de mim dessa forma, garoto. Nossa, aqui eu vou voltar qualquer coisa ainda. Tá, não. Vem pra cá. Oh, aqui vai dar pra eu pegar, hein. Aqui vai dar pra eu pegar porque o cara tá lá do outro lado. Nossa, eu não quero isso. Tá, vamos descer aqui. Isso daqui é rato. É, isso daqui é rato. Beleza. Acho que pegamos o que precisava. Dá pra fazer bala e acho que vai dar pra fazer cachaça, né? É cachaça? Acho que é cachaça ou álcool. Não me lembro. Caramba, já não cabe mais nada. Ela já tá cheia. Não achei mais nada dessas balas, então não... Tinha coisa aqui? Ah, tinha coisa aqui. Deixa eu dar uma olhada. Vamos. É, não tem mais nada mesmo. Eu queria achar mais coisas pra fazer bala, mas beleza. Aqui tem alguma... Não, não, não. Pera aí. Pera aí. Não, fica aqui em cima. Não precisa descer, não. Tá, eu não preciso fazer nada pra vir pra cá. Vem pra cá. Eu quero dar uma olhada no que tinha aqui embaixo. Aqui embaixo tinha item. Eu lembro que tinha item. Vem pra cá. Nossa senhora, olha. Ela não faz praticamente barulho nenhum, mano. Tá, aqui não dá. Vem aqui, ó. Eu não me lembro o que eram esses itens aqui. Ah, isso daqui... Caramba, não dá pra pegar. Tá, deixa. Próxima vez eu pego, não tem problema. Eu não me lembro desses itens aqui debaixo. Não. Vem pra cá. Também não. Nossa, eu tenho fertilizante ali e aqui, ó. O que que tinha aqui? Tá, beleza. Tem bastante coisa útil aqui. Aqui acho que tinha... Colete quebrado, né? É, tinha colete quebrado. Beleza. Vamos terminar aqui. Bom, então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Boa diversão pra vocês. E falou... Boa diversão. Boa diversão. Boa diversão. Boa diversão. Boa diversão. Boa diversão. Obrigado.